Música O Nação de hoje te convida a assistir um espetáculo que uniu jazz e samba, o novo e o consagrado, o negro e o branco. Tudo isso para celebrar Cartola, o poeta do amor inebriado pelo perfume das rosas em mais um projeto do concerto Ébano e Marfim. Música Sorrir é o preto, eu vou levar a grita O churrando é minha vontade de te dar A sorrir é o preto, eu vou levar a grita O churrando é minha vontade de te dar O fim da tempestade, o sol nascerá O fim desta saudade é de ter outro alguém para amar O fim da tempestade, o sol nascerá O fim desta saudade é de ter outro alguém para amar A sorrir é o preto, eu vou levar a grita O churrando é minha vontade de te dar Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi a mocidade perdida Obrigada Marguerite, conta pra gente sobre o projeto Ébano e Marfim O projeto Ébano e Marfim foi criado em agosto de 2011 Com a proposta de que eu por ser mulher e ser negra É muito complicado no nosso estado, principalmente na nossa cidade A oportunidade para que eu possa mostrar o meu trabalho Então eu senti a necessidade de criar um projeto para me proteger E para que eu pudesse então mostrar o meu trabalho Porém, eu percebi que ao longo desses seis anos de existência Os meus amigos, porque todos que fazem parte do projeto são os meus amigos Também não tem oportunidade Então nós criamos o projeto Ébano e Marfim Nós lutamos por uma sociedade muito mais justa, igualitária Música Horrorada, lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente o desabor O sol colorido O sol colorido É tão lindo É tão lindo E a natureza Sorrindo Tingindo Tingindo Alvorada, alvorada Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente o desabor O sol colorido É tão lindo É tão lindo E a natureza Sorrindo Tingindo Tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é tão pouco, quase nada O sol colorido De que viesse cantando De que viesse cantando Uma estada Peitida Alvorada 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 Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente o desabor O sol colorido É tão lindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo 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 O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, lá no morro que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente o desfavor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Obrigado Seu Guaraci, conta pra gente como é que foi a concepção desse espetáculo A ideia é dar oportunidade para as pessoas, para artistas ou músicos que estão se formando Ou aqueles que já estão formados, no caso, tem pessoas experientes aí no espetáculo E outras não E também é aquele esquema de juntar as raças As etnias, entendeu? Não haver aquela separação, ah, o espetáculo de brancos ou de negros Não, o nosso espetáculo se chama Ebony Marfim, justamente por causa disso Não só juntar o negro e o branco, mas também outras raças E essa é a concepção do espetáculo É cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo o rumo Que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo Não serás mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um luinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abismo Que cavaste com teus pés Ainda cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção, querida Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo Não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um luinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estás à beira do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Obrigado Como é que foram os projetos Desde a criação? Qual eram as propostas Dos espetáculos que vocês montavam? As temáticas A gente vem caminhando Desde então Nós estamos falando do amor E do respeito Porque eu acredito Que é isso que falta Para a humanidade Amor e respeito Neste ano de 2017 Nós vamos encerrar O projeto Em novembro Dia 15 Nós vamos falar Da memória Dos griots Dos sambistas Nós vamos marcar Ainda esse ano Os sambistas Que é um segmento Que por vezes é esquecido E faz parte Das vertentes Do pensamento musical negro Tive sim Outro grande amor Antes do tempo Tive sim O que ela sonhava Eram os meus sonhos E assim E vamos viver Em paz Nosso lar Em nosso lar Sempre ouvia alegria Eu vivia Tão contente Mas tão contente Que eu tô lá Dispor De vici Mas comparar com seu amor Seria o fim E vou falar E vou falar Pois não pretendo Amor te magoar Vai no salão Vai no salão Tive sim Outro grande amor Antes do tempo Tive sim O que ela sonhava Eram os meus sonhos Eram os meus sonhos E assim E vamos viver Em paz Nosso lar Nosso lar Em nosso lar Sempre ouvia alegria Eu vivia Eu vivia Tão contente Mas tão contente Que eu tô lá Dispor De vici Mas comparar com seu amor Seria o fim E vou falar Pois não pretendo Amor te magoar Vai lá Vai lá Pois não pretendo Amor te magoar Vai lá Pois não pretendo Amor te magoar Te vici Obrigado Salve o cartola Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando Pois já vai terminando O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Que roupagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalou O perfume que rouba de ti Devias vir Devias vir Para ver os meus olhos Tristónios E em sabistof E em sabistof Sou eu Avalos Soi O 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu já gravei até agora quatro LPs, dois no Marcos Pereira e dois no Navito. Esse último vai sair agora em março, se Deus quiser. E gostaria de dizer também que Cartola, assim como vários outros, são referência e são raiz para a música, para o hip-hop nacional, certo? Para muita gente que acha que é uma coisa americanizada, não. O nacional é feito assim, com Cartola, Taúl e vários outros. Salve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma eu encarei, fui guerreiro Lá vem carros com vigia, mas não me entreguei Acreditei que depois da tempestade Vem calmaria, as vasas não choram Mas seu perfume me inspira Junto com Dona Zica, minha divina bamba O amor verdadeiro, minha divina dama Eu sou guerreiro orgulhoso De nome Agenor, mas pode me chamar Cartolo, poeta do amor Assim que é, pode acreditar Isso aqui é música brasileira, viu rapá Cada um que passou por aqui É com muito orgulho, aqui não tem Primeiro, muito menos último Todos, todos no mesmo nível, isso é possível Acreditar num sonho e não se tornar invisível Isso é o que a gente faz Pode acreditar, desculpa Marguerite, a letra eu já larguei pra lá Eu vim aqui falar de coração E por coração, eu falo pra irmã E pro irmão, aqui eu tô dizendo A realidade e a verdade Pode acreditar por toda a felicidade Isso aqui vai ficar pra nossa história Pra todos aqui Honra, amor, paz e muita glória Muita paz, tranquilidade onde for andar E Cartola queira sempre lembrar Então aí, pode parar meu DJ King Porque a gente tem, vai parar por aqui Eu já falei o que eu queria falar Quero agradecer a todos vocês E sem parar, sem deixar passar esse momento Eu vou agradecer ao Teatro São Pedro Que deixou a gente aparecer Aparecer e mostrar o talento Assim que é, muita paz Mas esse é o fundamento Valeu, muito obrigado Pode levantar, pode levantar, pode levantar Que o nosso mestre Cartola esteja muito feliz agora Que o nosso mestre Cartola esteja muito feliz Sendo vocês aqui felizes Contando a sua trajetória aqui em Porto Alegre Até lá E o concerto Évano e Marfim junto ao musical Évano Agradece a todas as pessoas presentes Que vieram prestigiar as nossas Jolistas e instrumentistas Aos arranjadores Antônio Guaracique Maranço Gilberto Oliveira E Davi Moreira Ao maestro Estevam Santos de Oliveira